As aparências podem, por vezes, iludir. O que aqui se faz é tecnologia de ponta e caso único em Moçambique. A Recicla é a primeira empresa do país a recolher e tratar plástico para reciclagem num país onde apenas 3% do lixo é reutilizado. A matéria-prima é trazida todos os dias por dezenas de moradores do bairro do Hulene, nos arredores de Maputo. Mas este é muito mais do que apenas um negócio. A Recicla surge como um pontapé de saída para consciencializar as pessoas e saber que com o lixo podemos começar a tratar mesmo em casa. Para além de criar, de contribuir para o meio ambiente da cidade de Maputo, contribui também para dar um pequeno emprego aos próprios membros dos associados. Porque este centro é constituído apenas por antigos catadores da lixeira de Hulene. Quem aqui trabalha encontrou uma nova forma de sustentar a família, mas acrescentou também mais uma palavra ao seu dicionário. Aproveitei saber que o lixo é aproveitado em vez de deitar fora. E antes de vir trabalhar para aqui, fazia alguma ideia de que o lixo separava? Não, não fazia nenhuma ideia. Agora sinto-me orgulho de trabalhar com lixo. E desengane-se quem acha que reciclagem com métodos artesanais é uma atividade de risco. Isto não é um trabalho um bocado perigoso, andar com a catena a cortar os plásticos? Isso estamos um pouco acostumados. Não há nada perigoso. Sabemos como trabalhar. A Recicla emprega dezenas de trabalhadores recrutados na vizinha lixeira municipal. Todos os dias trata mais de uma tonelada de plástico e dá de comer a quem aqui vende e trabalha. E clientes não faltam para o que aqui se produz. A reciclagem começa a dar os primeiros passos em Moçambique. Não admira por isso que nem todos os seus lemas sejam ainda citados de cor. Nós produzimos o lixo que às vezes podemos reutilizar usando a regra dos 3R. Reutilizar, reciclagem e reutilizar. Reutilizar, reciclagem e reutilizar. Reutilizar, reciclagem e reutilizar. Reutilizar... Reutilizar, reciclagem e reutilizar.